Queridos amigos e paroquianos aqui da nossa tão amada paróquia de São José Estamos aqui na festa de agosto Nós já temos muitos anos de festa né padre Então o padre vai falar porque o número é muito grande O risco de eu errar é maior ainda Então o padre Tiago está aqui hoje Para falar um pouco de tudo que a gente já viveu ao longo dessa semana aqui na festa E o que esse fim de semana promete Hoje sexta-feira o show acabou de começar E tem muita coisa boa aí nesse fim de semana Padre muito obrigada por estar conversando com o São José News É um prazer estar aqui falando com o senhor E gostaria que o senhor contasse um pouco dessa festa Dessa história da festa Aqui para os nossos amigos do São José News Muito bem Juliana boa noite Boa noite ao Bralho também está conosco aqui Realmente é uma décima centésima décima primeira festa de agosto Ou seja, nós temos mais de 100 anos nessa festa Que é tão tradicional aqui para São José e para toda a região Começamos a festa no dia 15 de agosto Uma programação vasta, muito bonita Com alvorada festiva, procissão, missa durante todo o dia Fizemos uma semana de oração que vamos concluir amanhã Todos os dias à noite Tivemos um leilão de prendas online Também presencial A cantina sempre funcionando na parte da noite E agora, sexta, sábado e domingo A nossa festa de rua Para que todos possam participar e vivenciar bem Esse momento de unidade, de fraternidade Ficamos aí dois anos praticamente sem essa tradicional festa Somente com aquilo que é religioso E agora com a graça de Deus nós podemos retomar as nossas atividades Então, para nós é motivo de muita alegria Poder estar aqui com várias pessoas participando E demonstrando também essa alegria de poder retornar Essa tradicional festa de Nossa Senhora da Glória Graças a Deus E realmente as pessoas estão aqui muito animadas A praça é cheia, está tão frio E é muito legal ver a comunidade participando Participando tanto da parte religiosa Como agora o primeiro show que está tendo aqui O Senhor acabou de abrir, deu essa graça para a gente Deu a sua bênção lá embaixo Então, realmente é um motivo da gente estar festejando Depois de um período sem festas Um período tão parado A gente tem essa alegria do povo Vale Rio Bretano novamente Sim, o povo precisa de relações Um mundo hoje em que muitas pessoas são insensíveis Nós precisamos cada vez mais de criar essa cultura Do encontro, da empatia Para que todos possam estar juntos Nessa grande fraternidade, no amor Que rege cada um de nós Nós temos pessoas aqui de várias crenças Não só católicos Mas temos pessoas de várias crenças É bonito essa nossa união Esse nosso amor Essa nossa fraternidade Isso mesmo, padre Então, o São José News vai estar acompanhando Tudo isso, todas essas coisas boas Essas bênçãos que estão vindo para a nossa cidade Mais bênçãos essa semana E vamos ter um grande prazer Em estar aqui conversando com vocês Com o Padre João E estar passando para a nossa população E para os nossos amigos do São José News Tudo isso que a gente está vivendo aqui na praça Aqui na Igreja Matriz de São José Em comemoração à nossa festa de agosto Tão tradicional E centésima Décima primeira festa de agosto Em comemoração à Nossa Senhora da Glória Inclusive amanhã Nós teremos a missa às 19h E depois da missa teremos um show católico Com o cantor Rodrigo Torres Aqui na praça E no domingo Nós teremos a missa às 8h da manhã 10h da manhã Depois às 11h30 Um delicioso almoço Aqui da Padroeira E às 14h nosso show de prêmios Aqui na praça E à noite a missa às 18h30 E depois da missa o show Com a banda Seu Quixote Então todos estão convidados A celebrar conosco essa festa Com certeza Tem pra todos os gostos Pra todos os ritmos musicais Tem bastante vento também Frio, né? Mas realmente eles conseguem aquecer os nossos corações Padre, muito obrigada Viu? Que Deus abençoe o Senhor E é um prazer estar aqui Registrando essa festa tão importante Tradicional pra nossa população Muito obrigado ao São José Anilson Por essa oportunidade de falar pra vocês E vamos juntos aí celebrar Nossa Senhora da Glória Deus abençoe a todos Amém Muito obrigada Obrigada, pessoal Tchau